Boa noite a todos, eu estou aqui para agradecer a prefeita e os vereadores aqui da região por essa obra maravilhosa que ficou aqui para nós, que era um lixão escuro, muito entulho, servia para entulho, para rato, barata que tinha aqui. E hoje, graças a prefeita, nós estamos inaugurando uma academia para a saúde da população, o parquinho para as crianças está brincando, tem um local para o pessoal que está fazendo caminhada, pode fazer caminhada até de madrugada, que não vai ter problema, uma iluminação boa. E agradecer aos moradores daqui, procurem conservar e ver se alguém está quebrando, denunciar, porque isso não é para ela e os vereadores, é para nós, a população, que moramos aqui próximo à praça. Muito obrigada a todos a presença de vocês. É isso mesmo, né, dona Maria Natalina, são os moradores também que vão colaborar para a conservação aqui do lugar. Nós vamos ouvir aqui, representando a Câmara de Vereadores, o vereador Dito Nostosa. Boa noite a todos e a todas, boa noite prefeita, boa noite secretárias, secretários, subintendentes que estão presentes, todos os funcionários públicos e todos os moradores. Eu quero só agradecer aqui a prefeita por mais uma obra, né, prefeita? É, que a gente é representante e agradecer também a presença do nosso vereador, que eu estava esquecendo aqui, o Cícero Ceará, Sérgio Popolina, Timinho, João Maiorado, Champão. São vereadores que ajudam a Câmara Municipal e ajudam a prefeita. Porque a gente sabe que é uma dificuldade muito grande, que nós passamos aí, quase dois anos, a prefeita, o vereador, sendo oposição, e a gente não conseguia, né, prefeita, desenvolver um trabalho que poderia estar bem melhor. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu a maioria, e hoje nós estamos aqui para representar essa prefeita que veio para melhorar a vida do povo. Eu não quero falar em meu nome, mas no nome da prefeita, porque no mandato passado, muita gente cobrou essa praça, cobraram ali a pista de skate, a gente não conseguiu fazer. E todos os moradores sabem aqui, que logo ali na esquina, nós começamos ali um ginásio de esporte, e no qual ficou parado o fato de competência de quem estava ali em Celeste Cidade. E às vezes, um morador aqui, que eu moro aqui no bairro, o cobrado aqui fui eu. Eu que fui cobrado. Na verdade, eu não tenho culpa, porque vereador não faz. De uma prefeita, que teve vontade de fazer, como essa aqui tem, nós não tínhamos essa praça, nós não tínhamos essa pista de skate, nós não tínhamos essa iluminação pública, que está aqui hoje, essa rua iluminada. Esses moradores que moram há mais de 35 anos aqui sabem disso. Sabe disso. Quantas coisas aconteceu aqui nesse pedaço que vocês estão vendo aqui. Aqui era um perigo. Ninguém podia passar aqui à noite. E hoje vocês estão vendo que não está bonito. Mas isso aqui nós temos que agradecer à prefeita. Não precisa agradecer, porque eu peço, mas eu não faço. Tem que fazer à prefeita. A prefeita teve coragem. Eu queria até falar uma coisa aqui para vocês, que eu sei que daqui a pouco vai começar as campanhas, e muitos negros da oposição vai querer lixar nós aqui, por causa dessa iluminação pública. Mas nós tivemos coragem, coragem de votar no projeto para que melhorasse a qualidade de vida do povo de Subarém. Porque é um cifre. É um projeto que foi aprovado. Eu, como vereador do passado, que eu estou no segundo mandato, todo ano o prefeito queria colocar esse projeto e não conseguia ser aprovado. O Jeovaral Taquim, o vereador do Icaquim, o mandato, ele sabe disso. O prefeito não conseguia porque o vereador não colocava. E a prefeita, com habilidade, conseguiu aprovar esse cifre. E hoje, o ar de mil e duzentos pontos, tudo que a cidade está iluminada. É um cifre. Cifre, cifre. Então, gente, isso é coragem. E tem gente que está preparando discurso material para queimar nós aqui na região, porque nós aprovamos esse projeto. Mas eu não tenho medo de falar. Aprovei sim. Quatro vereadoras aqui que estão aqui hoje, eu, o João Maral, o Fabinho e o Popolina aprovou. Se alguém falar que foi contra, que nós foi contra, é mentira. E se falar que nós votamos, votamos mesmo. Foi a melhoria do povo. Porque Sumaré é uma cidade escura, e você sabe disso. Porque se fala Hortolanda, porque é cidade bonita, Hortolanda, Campinas, Americana. E por que a nossa cidade não podia ter esse projeto? Se tivesse há 20 anos atrás, a cidade era outra. Se tivesse coragem, como a prefeita Cristina Carrara fez. Então, gente, eu só queria agradecer essa prefeita. A prefeita vai ser reivindica, se Deus quiser, com a vontade de Deus e a vontade de vocês. Vamos para a luta, porque não tem outro prefeito para ter coragem, igual a prefeita Cristina Carrara tem. Fez. Isso que muita gente fica falando. O que a prefeita fez aqui na região? Fez muita coisa. Com a equipe pequena, com a equipe pequena, com o nosso regional, com o cara trabalhador, está aqui. O Carlinhos Varejão, nosso secretário, o Japão. Nós temos que agradecer a vocês. Se vocês tiveram coragem, o Edivaldo. O Edivaldo é um cara que na hora que você liga para ele, para que a hora ele está aqui, trabalhando. Com pequenas, com poucas pessoas, mas sempre está trabalhando e fazendo. Se vocês prestarem atenção no governo passado e prestar atenção no governo de hoje, vocês veem que muitas melhorias vêm para a nossa região. E vai vir mais. E vai vir mais. E tem pessoas que parecem que não querem enxergar. Dizendo que não foi feito nada, que a prefeita está fazendo. A prefeita está fazendo sim. E vai fazer muito mais. Porque a prefeita pensa no pobre, pensa nas pessoas da preferia. Pensa em quem está precisando. Que o pastor trabalha na cidade. Já tem mais de 1.200 pontos, escudos e ruas que ela já eliminou. E vai eliminar mais. Vocês podem ter certeza que essa cidade vai ficar uma cidade bonita se nós reelegiremos prefeita Cristina Carrasco. Se Deus quiser, viu gente? E vai um filho. Muito obrigado.